Uma pesquisa do SPC apontou que 15 milhões de brasileiros vão deixar as compras de Natal para a última hora. Aquele famoso jeitinho brasileiro. E você, já foi às compras? A gente sempre deixa tudo para a última hora, né? Está faltando alguma coisa. Comprei para a minha namorada, para o meu avô, para a minha mãe, mas ainda falta comprar uns presentinhos ainda. Esse empresário comenta estar acostumado. Faltando pouco tempo, já prepara a sua equipe para a grande demanda. A gente já está preparado, já que a gente sabe que dia 22, 23 e 24 o brasileiro resolve comprar. Ninguém adianta, mas sempre deixa para os últimos três dias. Entre os que deixaram para a última hora, a maioria, quase 40%, espera as melhores promoções. E 16% aguardam a segunda parcela do 13º para consumir. Mas com tanta correria assim, não sobra muito tempo para pesquisar e nem avaliar bem os produtos. Por isso, é preciso estar atento. E vale a pena aquelas dicas básicas, mas que fazem a diferença. Além da numeração, verifique a costura de roupas e bolsas e se o solado está bem fixo. No caso do eletrodoméstico e eletrônicos, sempre faça o teste na loja. Existe uma legislação determinando que haja amostra de livros, CDs, jogos eletrônicos para verificação do cliente. Caso a amostra não esteja disponível, o consumidor pode exigir que o produto seja aberto.